Olá, meus amigos e amigas, povo querido, agora você pode realizar o seu sonho de tocar violão. Pois quem gosta dos meus ensinamentos no YouTube, eu não posso simplificar mais do que eu que estou fazendo no YouTube, porque estou ensinando música. Mas no curso, eu simplifiquei bem mais, porque lá estou simplificando a aprendizagem para você, o ensinamento para você. Então, é um curso com muitas batidas, com dedilhado, ensinando as cifras, ensinando a colocar a voz no tom e outras coisas. Então, o que você faz? Você só pega mais informações no Zap, entra no Zap e lá tem mais informações. Vou te explicar como você recebe, é muito fácil, no e-mail, no Facebook ou no Zap, ok? E o outro material de músicas cifradas, são 30 músicas cifradas, mais vídeos ensinando as batidas, isso é cada pasta. Cada pasta, 30 músicas e vídeos ensinando batidas. Tem 28 pastas, você escolhe a sua, mais informação também no WhatsApp. Essa complementa o curso. O que você aprende no curso, executa nessas pastas. Muito importante, você agora só não aprende, não realiza os seus sonhos se não quiser. Simplifiquei tudo e fiz um curso 100% simples para todas as pessoas, ok? Você começa do zero e termina fazendo a sua seresta aí da forma que você quiser, cantando milhares e milhares de músicas lindas, ok? Então, valeu gente! Informações no Zap. Tchau! Olá pessoal, olá amigos e amigas. Vou deixar para vocês batidas e acordes da música Eu Quero Apenas, do Roberto Carlos. Há uma diferença, lembrando para vocês, há uma diferença entre pegar 30 músicas com cifra e tocar, ou tocar o violão em si. Tocar o violão em si não depende de cifra, você toca de ouvido, você toca tudo o que você quiser no violão. E aprender música por música é como eu estou ensinando para você agora. Você vai aprender essa música aqui com acordes e batidas, tá bom? Observe bem os acordes que ela pega. Eu quero apenas olhar os cantos, eu quero apenas cantar meu canto, eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinho, quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisa. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte para poder cantar, eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte para poder cantar. Eu quero apenas um vento forte, levar meu barco em rumo ao norte, e no caminho que eu pescar, quero dividir quando lá chegar. Eu quero apenas um vento forte para poder cantar, eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte para poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte para poder cantar. Ok? Então assim a música vai prosseguir, nesse estilo aqui, as estrofes que tem para frente, só se repete o que já foi feito aqui, tá? Eu quero amor decidindo a vida E vai direto Só fazendo o que já foi feito aqui, só arrudeando, todo tempo nos mesmos acordes e a mesma batida. Olha só Só assim Então olha só os acordes Lá maior Lá maior Si menor Mi maior E o Ré Volta no Lá Ok, então os acordes são esses Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro 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 cortes Isso aqui é para você observar a batida, tá? Olha só Tchau 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 Agora eu vou explicar para vocês como fazer essa batida, ok? Olha só Tchau 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 mesma forma, não muda. Olha, polegar subiu, desceu todos e desce dois polegar. Fica assim, ó. Vamos lá. Sobe o polegar, desce todos os dedos e desce dois polegar. Sobe, desce todos, mais dois. A primeira parte e a segunda é igualzinha, é a mesma. Primeira parte é sobe, desce todos e desce dois. A segunda parte é a mesma, sobe, desce todos e desce dois. Ela vai só se repetindo. Só se repetindo. Muito fácil, né? Vamos bem devagar, com bem paciência, pra você pegar, tá bom? Olha só, polegar subindo, sobe o polegar. Agora você vai descer todos, desceu todos. Depois que subiu o polegar, você desce todos. Agora só tem que descer dois polegar, simplesmente isso. O polegar inicia subindo, desce todos os dedos e desce dois polegar. Você que é iniciante, vai fazer bem lento. Sobe, desce, desce todos, aí muda de acorde, sobe, sobe, desce, desce todos e por aí vai. Aí muda, sobe, desce e vai. E assim direto. Sobe, desce todos, desce o polegar e assim vai, o tempo todo. Na forma que eu estou ensinando. Sobe, desce todos, vai mudando de acorde. Sobe, desce todos, depois de descer todos, desce dois polegar. Tá bom? Fica assim ó. Ok? Bom, muito fácil, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês com a palheta. Com a palheta você vai subir uma vez e descer três vezes. Tá? Só isso ó. Essa não tem como não pegar uma batida dessa. Você só sobe e desce três vezes. Só isso. Olha. Essa não tem como não pegar uma batida. somente isso com a palheta. Pode fazer, repete, repete e repete. Se você está aprendendo, é assim que você aprende. Repete, repete, repete. Você pode ver que eu simplifico o máximo que posso aqui e repito, né? Às vezes fique calado só fazendo na intenção de que você apure o seu ouvido ouvindo o que estou fazendo. Porque a batida, por incrível que pareça, você não vai aprender batida olhando pros dedos, pro movimento dos dedos. Você vai aprender ouvindo, escute a batida, escute a batida tanto aqui nesse ensinamento como na música, quando você escutar a música. Escute a batida da música, que automaticamente você vai conseguir passar essas batidas pros seus dedos. Se você ouvir uma música, a batida dela, você vai conseguir bater em qualquer tambor, reproduzir aquela batida em qualquer tambor, né? Com os dedos. Qualquer mesa, em qualquer tamburete, você vai bater. Pois da mesma forma, você vai transferir isso pro violão. Mas é com o ouvido que você aprende a batida. Não é olhando os dedos. Ah, você movimentou o dedo e tal. Aí não vai. Não tem como. Porque o movimento dos meus dedos é de acordo com a minha coordenação. O do seu é de acordo com a sua. Agora, a quantidade de sobe e desce, de sobe e desce, é que faz a batida acontecer. É o que faz o compasso. É o que preenche o compasso. É a quantidade de batidas. Se é quatro subindo, se é quatro descendo. É a quantidade e não o dedo. Se é esse ou esse. Qualquer um. Porque a palheta não é um dedo. E ela faz todas as batidas. Então, ela não é um indicador e nem um polegar. Ela é todos os dedos juntos. Ela é uma coisa só. É como se você fizesse uma batida com um só dedo. E a batida sai. Então, não importa quais os dedos. Importa a quantidade de batidas pra formar e preencher o compasso. Tá bom? Se você gostou, deixe simplesmente aí o seu like. Porque o seu like é o que faz eu colocar vídeo aqui pra vocês. Sem os likes de vocês, não tem. Pra que que eu vou colocar vídeo? Se ninguém tá gostando, ninguém tá deixando o like, eu vou botar pra quê? Então, eu coloco por causa dos likes. Se você abrir um vídeo com um conteúdo que nem um conteúdo musical desse aqui, você tá vendo o título da música, né? Você já gosta dessa música e alguém vai ensinar você a tocar essa música, você já deixa o seu like. Porque a pessoa vai ensinar você a tocar essa música. Então, de qualquer maneira, desse ensinamento, por mais que você não aproveite ele todo, mas tem algo que você aproveitou, vale o seu like pra incentivar, pra receber mais pra você mesmo. Tá bom? Então, meu muito obrigado. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Valeu.